Os números da Stock Car Pro Série no Rio de Janeiro mostram o sucesso do retorno da maior competição do automobilismo brasileiro no Rio de Janeiro, confira! Com características muito particulares, o novo circuito Cacabueno, batizado em homenagem ao pentacampeão da Stock Car no aeroporto internacional Rio Galeão Tom Jobim, na capital fluminense, ofereceu grandes desafios aos competidores em razão das altas velocidades, da largura da pista e do piso de concreto original do aeroporto Rio Galeão. Inspirações em pistas da Indy e Anel Externo, desenvolvido pelo escritório do engenheiro Luiz Ernesto Morales, presidente da Comissão Nacional de Circuitos da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo e membro da Comissão de Circuitos da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, desde 2017, o percurso é realizado em menos de um minuto, como é, por exemplo, o Veloz Anel Externo de Goiânia. Acostumado a supervisionar projetos de circuitos como o do Velotitá ou a pista de rua do Anhenbi, que recebeu a Indy na década passada, um engenheiro revelou que a inspiração para o ousado projeto do Galeão foi uma famosa pista de aeroporto que marcou época nos Estados Unidos, o Circuito de Cleveland. A montagem da pista exigiu a produção de diversas peças especiais. Entre elas estão as zebras metálicas, que foram presas ao piso por uma cola de altíssima resistência. Também foram empregados 200 blocos de concreto com 4 metros de comprimento e cerca de 2,7 toneladas de peso. Outro elemento construtivo são os 270 módulos de pneus agrupados, formando barreiras que ocupam 420 metros de extensão da pista, empregando um total de 8.200 pneus. Além de homenagear Cacabueno com o nome do circuito, a Stock Car também lembrou da história do automobilismo do Rio. Os trechos da pista receberam o nome de circuitos de rua daquele estado e importantes no esporte a motor brasileiro. Desde 2012, com a demolição de Jacuarepaguá, a Stock Car não disputava provas no Rio de Janeiro. A extensão da pista-circuito Cacabueno é de 3.225 metros, com 7 curvas, sendo 6 para a direita e 1 para a esquerda. São 3 trechos de retas, com 702 metros, entre as curvas 7 e 1, 1.030 metros, entre as curvas 1 e 2, e 520 metros, entre as curvas 3 e 4. Os trechos de aceleração máxima são 1.550 metros, entre as curvas 1 e 4, com a largura da pista em 24 metros na maior parte do trecho e 12 metros na curva 2 e entre as curvas 6 e 7. Tchau, tchau.